Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, que estejam todos bem. E no vídeo de hoje eu vim trazer o passo a passo dessa linda cestinha de garrafa pet com crochê. Fiz aqui um coelhinho que também pode ser um organizador. Vocês podem estar aí colocando chocolate, dar de presente para as crianças e depois as crianças podem usar como um organizador. Eu fiz esse aqui mais para menino, deixei assim o potinho e fiz essa aqui opção para menina, fiz a cestinha. Coloquei aqui a alcinha, coloquei aqui dentro umas canetinhas. Depois que as crianças comerem o chocolate, aí uso como uma cestinha organizadora para os quartos das crianças. Um trabalho bem fácil, bem simples e também é uma reciclagem. Esse é o trabalhinho de hoje. Vamos para a nossa lista de materiais e vamos fazer nossa cestinha. Os materiais que eu vou usar para fazer a cestinha vai ser esses. Vou usar a linha de seda, 100% polipropileno. Essa é a princesa moda, a grossa. O tex 288. Vou usar a branca e o lilás. Aí vou precisar da tesoura. O isqueiro, agulha de crochê, 1.75. Vou usar a cola tec bonde, pode ser a cola quente ou a cola de silicone. Um par de olhinho e vou usar dois lacinhos para decorar aqui a minha cestinha. Vocês podem usar florzinha de crochê também, mas aqui eu vou usar esses dois mini lacinhos. E vou usar também a garrafa de refrigerante. Pode ser de coca-cola. Agora é bom que seja de 12 litros, porque a cestinha fica bem maior. Aí vocês cortam. Já cortei aqui a minha. Da altura que vocês quiserem a cestinha de vocês, vocês cortam a garrafa. Eu já cortei aqui a minha. Vou medir aqui para vocês verem. A minha eu cortei com 11 centímetros. Eu achei que ficou aqui uma altura boa. Aí vocês cortam aí da altura que vocês quiserem a cestinha de vocês. E a gente vai precisar também de ferro de solda. A minha está só cortada aqui. A gente vai precisar para fazer os furinhos. Se vocês não tiver o ferro de solda, vocês podem usar um prego. Coloca aí um prego. Usa um alicate para fazer os furinhos. Eu já cortei o meu. Agora eu vou vir aqui com o ferro de solda. E vou fazer os furinhos aqui. Na volta toda. Do meu potinho. Como vocês podem ver, ó. Eu vou furando aqui. Não precisa ser muito perto. E também não pode ser muito longe. Porque quando a gente passar o crochê. Não fica tão legal. Fazer o acabamento. Já está um espaço pequeno. E aqui a gente vai furando o nosso poto. A volta toda. Eu vou terminar aqui de furar o meu. E volto para a gente continuar. Voltei aqui com vocês. Já furei aqui. Eu mudei a cor aqui do fundo. Para vocês verem. Porque eu estava usando um pó no branco. Com uma garrafa é transparente. Não dá quase para vocês verem. Aí eu mudei aqui para vocês verem. Já furei aqui. Agora eu vou vir aqui com a minha linha. Vou entrar aqui dentro de um furinho desse. Prender aqui. Prender aqui a minha linha. Aí eu vou vir aqui. E vou fazer. Três pontos baixos. Fiz um. Dois. Três pontos baixos. Aí eu vou fazer uma correntinha. Vou vir no próximo espacinho. E fazer mais três pontos baixos. Agora nós vamos preencher. Agora nós vamos preencher. Todos esses furinhos que a gente fez. Fiz um. Fiz dois. E fiz três. Aí eu vou fazer uma correntinha de separação. E vou vir no próximo furinho. E vou fazer assim a volta toda. Da minha cestinha. Preencher esses furinhos. Fazendo três pontos baixos. Dentro do furinho. Fazendo uma correntinha. E passando para o próximo. Aí eu vou fazer assim. A volta toda da minha cestinha. Aí eu vou fazer a minha aqui. E volto com vocês. Voltei aqui com vocês. Já fiz aqui a volta toda. Já estou aqui no último. Agora eu vou fazer aqui. Uma correntinha de separação. Vou vir aqui. Onde eu comecei. Vou fazer um ponto baixíssimo. Fiz aqui o ponto baixíssimo. Agora eu vou subir. Uma. Duas. Três correntinhas. Aqui dentro mesmo. A gente já vai começar. Fazer a primeira orelhinha. Fiz aqui três correntinhas. Vou vir no mesmo espacinho. Vou fazer. Três pontos altos. Fiz aqui um bloquinho. De três pontos altos. Agora eu vou fazer. Uma. Duas correntinhas de separação. Vou vir aqui. No meinho. Do próximo. Do próximo bloquinho. Onde tem os três pontos baixos. Vou entrar no meinho. Vou fazer. Mais um bloquinho. De três pontos altos. Fiz aqui mais um bloquinho. De três pontos altos. Vou fazer mais duas correntinhas de separação. Vou vir pro próximo. Fazer a mesma coisa. Fazer mais um bloquinho. De três pontos altos. Vou fazendo assim. Quatro vezes. Já tenho três. Novamente. Vou vir aqui, ó. Vou fazer mais um bloquinho de três pontos altos. Já tenho aqui quatro bloquinhos. Aí agora eu vou subir. Uma. Duas. Três correntinhas. Aí vou virar. Assim. E vou trabalhar agora aqui dentro. Vou vir aqui dentro. Vou fazer um bloquinho. Três pontos altos. Aí vou fazer duas correntinhas de separação. Vou vir aqui fazer mais um bloquinho de três pontos altos. Mais duas correntinhas de separação. Aí vou vir no próximo. Mais um bloquinho. E agora a gente aqui vai diminuindo. Pra formar a orelhinha. Fiz aqui. Mais um. Aí vou aqui, ó. Em cima do ponto alto. Aqui. E faço. Um ponto alto. A gente tinha um, dois, três, quatro. Tinha quatro bloquinhos. Agora a gente tem três. Aí depois. Agora vai ficar com dois. E o último vai ficar com um. Porque vai diminuindo. Vamos subir aqui três correntinhas. Vamos virar. Vamos vir aqui. E fazer mais um bloquinho. Depois a gente vai fazer mais um. Vai ficar dois. E o último vai ficar com um bloquinho. São carreiras de ir e de volta. Vou fazer o meu aqui. E volto com vocês. Voltei aqui com vocês, ó. Já fiz. Fiz a carreira com dois. E agora a última carreira. Que ficou só um bloquinho. Agora eu vou cortar aqui. E a gente vai fazer a outra. Agora vamos vir aqui, ó. Vamos deixar esse bloquinho aqui no meio. Vamos prender aqui. Nesse. E vamos fazer a outra orelhinha. Agora a mesma coisa que a gente fizemos aqui. A gente vai fazer aqui. Do mesmo jeito. Três. Do mesmo jeito que a gente fizemos essa orelhinha. Vamos fazer essa outra aqui. Como é só repetição. Eu vou fazer a minha. E volto com vocês. Voltei aqui, pessoal. Com vocês. Eu já terminei a minha orelhinha. Já tá aqui as duas orelhinhas prontas. Do nosso coelhinho. Agora nós vamos vir aqui. Com a linha branca. Vamos prender aqui, ó. Um pezinho aqui, ó. A orelhinha. Agora vamos fazer pontos baixos. Vou amarrar a minha linha aqui. E eu volto. Voltei. Vamos aqui, ó. Dentro desse primeiro espacinho. Vamos fazer aqui. Dois pontos baixos. Vamos pro próximo espacinho. Fazer. Dois pontos baixos. E assim a gente vai fazendo a volta toda da nossa orelhinha. Até chegar aqui. Quando chegar aqui a gente arremata. Vai pra outra. Voltei aqui. Já tá pronta aqui as orelhinhas. Já passei. A linha branca. Ponto baixo. Se fosse pra ficar o potinho. Já tava pronto. Só era fazer aqui a boquinha e o olhinho. Mas eu vou ensinar a fazer a cestinha. Aí eu vou vir aqui. Vou fazer a alça da cestinha. Vou deixar esse bloquinho aqui. Vou usar esses dois aqui. Pra iniciar a alça da cestinha. Lá no outro lado vai costurar dois também. E vou vir aqui, ó. No meio aqui. No terceiro bloquinho. Vou prender minha linha. Vou subir aqui três correntinhas. Subir três correntinhas. Vou vir aqui dentro do espacinho. Vou fazer um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E no mesmo espacinho. Vou fazer... Mais um ponto alto. Fiz aqui um ponto V. Aí eu vou vir aqui. No meio do bloquinho. Vou fazer um ponto alto. Ficou assim. Ficou um ponto alto do lado. Um ponto V no meio. E outro ponto alto. Aí eu vou fazer uma, duas, três correntinhas. Vou virar. Vou vir aqui dentro desse Vzinho. Vou fazer mais um Vzinho. Então, faço um ponto alto. Faço duas correntinhas. E mais um ponto alto. O mesmo espacinho. Fiz aqui o Vzinho. Aí eu vou vir aqui, ó. Em cima desse ponto alto aqui. E vou fazer... Mais um ponto alto. Eu fiz aqui a segunda carreira. Aí eu vou fazendo assim por 17 vezes. Três correntinhas. Aí eu viro. Venho aqui dentro do Vzinho. Faço mais um Vzinho. Sendo um ponto alto. Duas correntinhas de separação. E mais um ponto alto. Aí eu venho aqui. Em cima do ponto alto. E faço... Um ponto alto. Já fico aqui três carreiras. São carreiras de ida e volta. São 17 carreiras. Eu vou fazer as minhas 17 aqui. E volto com vocês. Voltei aqui. Já fiz as 16. As 17 carreiras agora. Eu vou fazer assim. Essa aqui é a 17. Fio aqui três correntinhas. Aí eu vou vir aqui. Vou deixar uma. Primeiro, segundo. No terceiro eu vou vir aqui, ó. Em cima do ponto alto aqui. No meio do ponto. Vou puxar. Vou prender aqui. Fazer um ponto baixo. Aí eu vou vir aqui. Vou pegar aqui. Eu vou vir aqui dentro, ó. Vou fazer o meu Vzinho aqui dentro. Agora eu vou fazer primeiro um ponto alto. Fiz um ponto alto. Aí eu venho aqui, ó. Dentro do espacinho. Entre um bloquinho e outro. Puxo. Faço. Um ponto baixo. Aí eu laço a minha linha novamente. Aí eu venho aqui, ó. Pego. Vou vir aqui dentro. Vou fazer o outro ponto alto do Vzinho. Eu fiz aqui, ó. O Vzinho. Aí eu vou lá no mesmo espacinho. Faço. Um ponto baixo. Aí aqui novamente eu laço. Vou vir aqui, ó. Em cima do ponto alto. Aqui é o último. Vou fazer aqui o ponto alto. Fiz aqui o ponto alto. Aí eu vou lá. No meinho. Do bloquinho. Vou fazer. Um ponto baixo. Um ponto baixo. Aí laço. Faço uma correntinha. E corto. Já prendi aqui, ó. Prendi aqui. Agora eu vou arrematar. Vou queimar. E agora eu vou fazer aqui com a linha branca. Do jeito que a gente fez aqui na orelhinha. A gente vai fazer aqui. Nos dois lados da alça. Vamos fazer nesse lado e nesse. Vou vir aqui. Quando eu arrematei, vou prender. Minha linha branca. Prendi aqui. Vou começar aqui a fazer pontos baixos. Aqui dentro eu faço. Um. Dois pontos baixos. Aí venho aqui, ó. Aqui em cima do ponto. Faço também um ponto baixo. Aí aqui dentro do ponto alto. Faço dois pontos baixos. Aí venho aqui nessa correntinha, ó. Em cima do ponto. Faço também. Um ponto baixo. Vou fazendo assim. A volta toda. Vou fazer esse lado. Quando chegar aqui eu corto. Aí venho e faço esse lado. Vai ficar assim, ó. Vai ser os dois lados. Tá vendo? Faz esse. E depois faz esse. Vou fazer o meu aqui. E vocês façam aí. E eu volto com essa parte já pronta. É só o ponto baixo. Já voltei aqui. Terminei. Fiz o ponto baixo. Dos dois lados. Se vocês não conseguirem fazer a alcinha aqui pegada da forma que eu ensinei. Vocês podem costurar. Normal. Com agulha de costura. Vocês costuram. É só vocês usar dois bloquinhos. E distribuir os pontos aqui. E costurar. Normal. Com agulha de mão. E dá certo também. Eu terminei aqui a alcinha. Fiz os pontos baixos. Agora vamos fazer a boca do nosso coelhinho. Laçar aqui. Vou fazer aqui. Uma. Duas. Três correntinhas. Aí vou laçar a minha linha. Vou vir aqui dentro da primeira. Vou puxar. Fazer um ponto alto e segurar. Novamente. Vou lá dentro da correntinha. Puxo. Faço ponto alto e seguro. Já tem três. Novamente. Laço. Vou lá no espacinho. Puxo. Faço ponto alto e seguro. Agora estou com quatro na agulha. Aí vou fechar os quatro juntos. Fechei. Dou uma correntinha. Tá pronto. Queimar aqui. Tô assim. Agora pra fazer esse espelhinho aqui. Do coelhinho. Eu faço assim. Nos quatro dedos. Eu dou uma. Duas. Aí três. Quatro. Cinco. Volta. Corto um pedacinho aqui. Dei pra amarrar. Tiro aqui do dedo. Aí vou prender aqui, ó. Amarrar aqui no meio. Umas voltinhas assim, ó. Aqui mesmo eu corto. Eu vou queimar que ele segura aqui. Ficou assim. Aí aqui eu vou só cortar por dentro. Cortar o outro lado. Ficou assim. Agora eu vou pegar a minha cola. Puxar aqui um pouquinho pro meio. Vou vir aqui, ó. E vou colar aqui em cima. Colar aqui. E aí. No meio. Colei aqui, ó. Aí eu vou vir aqui e vou colar. Vou descer aqui nessa direção, ó. Nesse espacinho que eu deixei. E vou colar aqui. Vou apertar aqui. Colei. Aí eu vou vir aqui, ó. Nesse da orelhinha. Vou colar um olhinho aqui. E vou vir aqui no outro lado, na mesma direção e vou colar o outro. Desse jeito. Aí eu vou vir aqui. São quatro bloquinhos. No meio eu vou colar um lacinho e no outro meio eu vou colar o outro. Aí eu já conto com o orelhinho pronto pra mostrar pra vocês. Pronto, pessoal. Terminei. Ficou assim, ó. Nosso coelhinho. Ficou bem bonito, ó. Ficou pronto. Aí espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês tenham entendido. Que vocês façam aí. E obrigado a todos. Fique com Deus. E até a próxima aulinha. Vocês podem fazer de várias cores, ó. Fica lindo a cestinha de coelhinho. E até o próximo passo a passo. E até o próximo passo.